Açaí atacadista, 24 anos no mercado, vendendo pra você, comerciante, pra você, dona de casa, produtos com qualidade no precinho. Nishikawa? Pequenininho, baixinho. Vamos pra cá, vamos começar aqui. Farinha de trigo especial da marca São Jorge. Esse pacote tem 5 quilos e custa quanto? 2 reais e 10 centavos. 2 reais e 10 centavos. Você pode ver aqui todo dia e comprar, olha, eles tem tudo, vamos lá frente, pra sua padaria, pizzaria, lanchonete, pastelaria, dogueiro, você que tem restaurante, e pra você que faz kibe também, aqui é o trigo. Trigo para kibe e açaí, pacote de 5 quilos, 7 reais e 10 centavos. Mas você tá bom de receita, Nishikawa? Quantos kibe dá pra fazer com 5 quilos dessa farinha aqui? Vai embora. Você me pegou. Ah, te peguei, né? Você manda comida japonesa. Esse é o teu porte, não é? É com você, né? Produtos de limpeza também, tudo, tudo pra você, comerciante, com dias especiais. Segunda-feira é o dia do pasteleiro, certo? E terça e quarta? São especiais, os preços são mais baixos. Aqui, sacos de papel escuro, com impressão, pacote com 500 unidades, 3 reais e 50 centavos. 3 reais e 50 centavos, são quantas unidades, hein? 500 unidades. 500 unidades, é bastante, né? Dá pra você colocar muita coisa. Agora, aqui, você tem margarina vegetal, da marca Sadia, é a Sofiteli. Sofiteli, lata de 16 quilos e 400 gramas, 26 reais e 90 centavos. 26 reais e 90 centavos. Eles estão abertos também nas duas lojas? Nas duas lojas. Aos domingos? Isso. Mais um exemplo. Tá, 8 às 13. Aqui, você tem iogurte. É bebida lacta, clara milk, dos sabores morango, pêssego e coco. Amarrado com 3 unidades, 1 real e 65 centavos. De segunda a sábado, das 8 e 19, aos domingos, das 8 às 13. Rua Manilha 42, aqui na Vila Carrão e também lá na Casa Verde. Telefone aqui? 294-600. Açaí. Venha. 2 ua ano. 1 dia.